Aqui tem o bando de louco, louco partido em Corinthians! Fala Fiel, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Dia 26 de julho de 2020, Domingão. Eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 34 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje com o pré-jogo da partida decisiva entre Oeste e Corinthians. Jogo válido pela 12ª e última rodada da 1ª fase do Paulistão 2020, que acontece logo menos às 16h na Arena Barueri, com portões fechados, sem torcida. Confira a situação do timão na tabela, o que precisa acontecer pra nós conseguirmos uma heróica classificação, a provável escalação dos falques, ficha da partida, retrospecto e muito mais! Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo! Sempre lembrando, Fiel, que nós estamos no YouTube também, no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e na maioria dos players de podcast espalhados pela internet. Então se você ainda não seguiu a gente no seu player preferido ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo! Procure-nos lá, sempre Olheiro da Fiel, nos siga e inscreva-se pra não perder nada do Coringão. E além do podcast semanal, nós temos também as lives no nosso canal do YouTube. Tem o Boteco do Olheiro, a resenha após-jogo, contando sempre imediatamente após as partidas tudo o que rolou, a Master Liga do Olheiro, campanha do videogame com o timão, o nosso papo reto ao vivo, sempre com convidados especiais pra um super bate-papo e muito mais! Inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber as notificações, assim você sempre será avisado dos novos conteúdos e na hora das lives também. Bora pro pré-jogo de hoje e pra ficar por dentro de todas as novidades do timão, basta sintonizar no Olheiro da Fiel, o canal mais corintiano do mundo! Após longos 128 dias sem Corinthians, o timão voltou a campo na quarta e venceu o clássico contra o Palmeiras. O pós-jogo completo está no nosso canal do YouTube e hoje é dia de outra decisão ainda mais importante, pelo menos com mais peso pra campanha do Corinthians. O timão vai até a Arena Barueri pra enfrentar o Oeste e tentar se manter vivo para as finais do Paulistão. Atualmente o grupo do Corinthians, grupo D, tem o Bragantino em primeiro com 20 pontos, já classificado, o Guarani em segundo com 16 pontos, o timão em terceiro com 14 pontos e a Ferroviária na Lanterna com 12 pontos. A matemática do Corinthians hoje é bem simples, precisa vencer o Oeste e torcer por um tropeço do Guarani. O jogo do Guarani é contra o São Paulo no mesmo horário. Se o Guarani perde pro São Paulo, qualquer vitória do timão classifica o time do Parque São Jorge. Se o Guarani empatar, o Corinthians precisa vencer por pelo menos dois gols de saldo pra se classificar. E se o Guarani vença o seu jogo, adeus timão, acabou pra nós. O clima do Corinthians foi bom essa semana, principalmente após a vitória no débil de quarta-feira. E esse clima melhorou ainda mais após a derrota do Guarani na quinta-feira, o que manteve o timão vivo no mínimo até esse final de semana com chance de classificação. Embora a situação péssima do Corinthians na tabela, a derrota do Guarani na quinta-feira ajudou a amenizar os ânimos que já tinham sido acalmados com a vitória da reestreia no campeonato. Após os treinos, acredita-se que o professor Thiago Nunes vai manter o mesmo time que iniciou o clássico do meio da semana, com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos, Gabriel, Camacho e Luan, Ramiro, Everaldo e Boceni. O timão ainda não pode contar com o jogo, já que perdeu o prazo pra regularizar a situação do atacante e inscreveu ainda na primeira fase do Paulista. Portanto, ele só vai jogar o estadual nessa temporada caso o timão avance às quartas de final e o Corinthians consiga regularizar a sua inscrição. Embora a situação seja bastante delicada, nós estamos com fé na torcida, afinal, se não for no sofrimento, não é Corinthians, né? E se nada der certo, que pelo menos o Coringão vença a partida, faça a sua parte e jogue bem pra nos dar expectativa de uma melhor temporada daqui em diante. No retrospecto geral, nós temos uma supremacia corintiana, com nove confrontos e nove vitórias alvinegras. Foram 23 gols do Corinthians e somente quatro do Oeste. É um curto histórico, mas bem significativo. E aí, Fiel, você acredita na classificação do Corinthians? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E é isso aí, Fiel. Esse foi o episódio número 34 do nosso podcast Olheiro da Fiel, com o pré-jogo da decisão entre Oeste e Corinthians. Jogo válido pela décima segunda e última rodada do Campeonato Paulista, da primeira fase, que acontece hoje mesmo em Barueri. Lembrando que agora, sempre após as partidas, nós temos o Boteco do Olheiro, ao vivo lá no nosso canal do YouTube, trazendo tudo sobre o jogo pra você, o pós-jogo da partida. Então, logo após o jogo de hoje contra o Oeste, nós estaremos lá, ao vivo, pra te contar tudo o que aconteceu e resenhar. Então, cola com a gente, deixa nossas perguntas, sua opinião e participe. Também, toda semana, nós temos a live com a Master Liga do Olheiro no nosso canal do YouTube, nossa campanha com o Corinthians no videogame e também temos o Papo Reto ao vivo. Nessa quinta, dia 30, nós receberemos o fisioterapeuta do time do Corinthians Futsal, Bruno Mariano César, pra uma resenha sobre os bastidores, o backstage ali do nosso time. Vamos ver o que rola por trás das quadras. Então, não perca dia 30 a partir das 20 horas. Se inscreva lá no canal pra não perder nada disso. E pra acompanhar nossos conteúdos e nossa agenda, siga-nos também nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram e Twitter, sempre arroba Olheiro da Fiel. E claro, acompanha a gente no seu player preferido de podcast. Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast e muitos outros pela web. Todas essas informações estão no nosso site também. É o www.olheirodafiel.com.br. Acesse lá e confira. Logo, logo tem mais pra você, Fiel. O pós-jogo do clássico decisivo de hoje. Aquela boa e velha resenha alvinegra. Notícias do Timão. Nossas lives da semana. Master do Olheiro. Papo Reto e muito mais. Fiquem ligados e não percam nada. Eu sou Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado. E vai Corinthians! Vamos, bolivichas! Esse jogo! Esse jogo! Vamos!